É, o ABC pode ser divertido, mas estudar pode ser divertido também. Uhum, claro que sim. Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque um coração sincero agrada muito ao Senhor. Mostra o que é sincero. Hum, ser sincero é ser verdadeiro. É mostrar pra Deus todos os nossos sentimentos. Senta aqui. Quando você estiver feliz, quando você estiver triste, mostrar pra Jesus tudo o que o seu coraçãozinho sente. Ele é o nosso melhor amigo e ele pode ajudar você em todas as situações, mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida. Entendeu agora? Hum, mais ou menos. Então eu vou te contar uma história que está na Bíblia. Coloca isso lá na gaveta e depois vem cá. Fala de uma mulher que tinha um coração verdadeiro. Senta aqui. Um coração sincero? Isso mesmo, hein? Você aprendeu direitinho. Agora me ajuda que a gente vai montar o tempo. A história dessa mulher é muito interessante. Ela não tinha absolutamente nada. Ela não tinha filhos. Ela não tinha uma casa bonita. Ela não tinha nem comida e nem dinheiro pra comprar comida. O marido dela tinha morrido. Ela tinha apenas... Duas moedinhas. Só isso? Só pôs. Duas moedinhas? É, eu sei que era muito pouquinho. Mas era só o que ela tinha. Um dia, os moradores daquela cidade foram ao tempo. Vamos montar o tempo? Vamos brincar. Coloca aí a cortina do tempo. Os moradores daquela cidade foram levar suas ofertas por um alterno. Coloca Jesus aí. Enquanto eu coloco as pessoas que foram levar as ofertas por um alterno. Pessoas ricas, que tinham muitos presentes lindos e caros. Ouro, prata. Olha esse com um pote de ouro. Ela não ficou com vergonha só ter essas duas moedinhas? Não, não. Ela tinha apenas duas moedinhas. Mas ela tinha um coração muito sincero e verdadeiro. Toma, coloca a viúvinha. E Jesus ficou feliz com as moedinhas? Claro que sim. Jesus abençoou muito aquela viúvinha. E recebeu a sua oferta como sendo de maior valor. Mas que todos os presentes... Mas que ouro, mas que prata. É isso. O valor daquelas moedinhas estava no desejo de entregar a Deus tudo até o que Ele fazer falta. Eita, pertinho a abençoar! A viúvinha foi na caixinha com moedinha o seu melhor. E quem oferta, com alegria, tem um tesouro muito maior. Jesus sagrada, Jesus sagrada, da oferta vai caindo dentro da caixinha. Tilim, tim, 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 tio, tim, eu quero um coração igual da viúvinha. Tilim, tim, 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 a oferta vai caindo dentro da caixinha. Tilim, tim, 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 eu quero um coração igual da viúvinha. Vamos ofertar o senhor com alegria A viúvinha pôs na caixinha Sua moedinha, seu melhor E quem oferta com alegria Usa um tesouro muito maior Jesus se agrada, Jesus se agrada A ofertinha da criançada Nas moedinhas, fazendo assim A oferta vai caindo dentro da caixinha Eu quero um coração igual ao da filhinha A oferta vai caindo dentro da caixinha Eu quero um coração igual ao da viúvinha Tchim, 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 tchim Tchim, 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 tchim Eu quero um coração igual ao da viúvinha Tchim, 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 tchim A oferta vai caindo dentro da caixinha Tchim, 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 tchim Oh!